12, eu quero que todos vocês fiquem com a bíblia aberta, seguindo o que está escrito aí, prestando atenção, a mensagem ela tem que tocar o coração e o raciocínio, você não pode ter a mensagem apenas que toque a tua emoção e você não aprende nada, tem que aprender a palavra, ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, essa tradução aí ela está bem suave, usando o verbo violar, mas tem uma que aparece o verbo profanar, profanar, verso 6 nos diz assim, pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo, quem é maior do que o templo, glória a Deus, aqui está quem é maior do que o templo, queridos, hoje nós vamos falar sobre isso, maior que o templo, nós cantamos aí três louvores, um que em cima da terra não há um maior do que ele, está baseado em Atos 4, verso 12, e em nenhum outro há salvação, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, não há outro nome dado pelo qual importa que os homens sejam salvos, ou seja, não há outro ser maior que Jesus que possa dar a salvação. A Bíblia diz em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia diz em Filipenses 2, 9, e Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome, para que se dobre perante ele todos os joelhos. A Bíblia, ela deixa bem claro que quem tem o poder e a grandeza é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ressuscitar, ele abriu a boca de modo altissonante, ele disse, Mateus 28, 18, é me dado todo poder. Diga a igreja, é me dado todo, aonde? Nos céus e na terra, não há em cima nos céus, embaixo na terra, nem no inferno, nem na hierarquia diabólica, um ser mais poderoso do que Jesus, ele é maior do que todas as coisas. Quem adora a ele? Quem glorifica a ele? Então ele é maior que tudo, ele é maior que todas as coisas, mas hoje eu vou me prender só em uma coisa, ele é maior que o templo, vamos lá, ele é maior que o templo, ele é o que? Maior que o templo. É sempre perigoso, agora ouçam bem isso, é sempre perigoso quando as nossas tradições, quando os nossos costumes, eles passam a falar mais alto do que Cristo e a sua palavra. Ouçam bem isso aqui. Queridos, vocês sabem que em Mateus capítulo 15, verso 1 a 9, os fariseus estavam colocando as tradições acima da palavra de Deus e eles foram criticar os discípulos de Jesus que estavam comendo sem lavar, sem lavar as mãos. Mas Jesus repreendeu a eles no verso 9 e diz, bem falou o profeta Isaías acerca de vós, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. No verso 9 ele diz assim, ensinando doutrinas, olha aí, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Eu quero que a igreja me escute muito bem hoje, porque a mensagem ela trata disso. Há coisas que nós estamos honrando na igreja, que elas são menos, elas estão abaixo de Cristo e nós queremos colocá-las acima de Cristo e da sua palavra. E nós não podemos fazer isso, porque senão a nossa adoração e o nosso culto não vai ter valor nenhum. Vocês sabiam, quando nós atentamos para a própria palavra de Deus, lá em Atos 7, eu não anotei isso, mas eu quero dizer para vocês, o próprio Estevão, ele diz assim, vocês estão adorando o templo mais do que a Cristo. mais do que a Cristo, ele vai ser morto por causa disso. Então, às vezes, as nossas tradições e os nossos costumes não bíblicos, ouçam bem, não bíblicos, mas dos homens, estão matando as nossas igrejas. Eu gosto da Bíblia e de ficar com a Bíblia, tudo que eu vou falar, o que eu vou pregar, eu gosto de saber se está na Bíblia. Mas olhem para cá, não é apenas saber se está na Bíblia, porque tem gente que usa a Bíblia até para matar. A questão é eu saber, pela direção do Espírito Santo, saber interpretar a Bíblia hermeneuticamente e exegeticamente. A Bíblia, ela tem a linguagem figurada, a Bíblia, ela tem a linguagem literal, a Bíblia, ela tem passagens que foram escritas para o tempo lá, que não vale para cá, mas que tem um princípio naquele ensino. Vocês entenderam? A Bíblia, ela é tão linda, ela é tão importante, até na lei. Tem irmãos, eu vejo aí na internet, o pessoal pregando, dizendo, olha, a lei, quem estava debaixo da lei, estava debaixo da maldição. A lei do pecado, gente. A lei de Deus, ela é boa. Paulo nunca disse que a lei não prestava. Ele disse que o homem não conseguia, pela sua força, cumprir a lei. Ah, pádua, ser justificado por? Porque no Velho Testamento, eles queriam ser salvos pela lei obra. Ora, se eu disser que a lei não presta, eu estou dizendo também que Jesus não presta. Porque Jesus disse assim, a lei de mim testifica. E quando você vai para João 1,17, a lei foi dada por? Mas quem foi que deu a lei para Moisés? Foi Deus. Quando a Bíblia diz, a letra mata, não era a letra da lei que veio de Deus, era a lei do judaísmo legalista. A lei é chamada de Torá. Torá é a lei divina. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda a escritura divinamente inspirada, ali é uma referência a todo o Velho Testamento. Quando Jesus disse em Lucas 24, a lei testificou de mim, nos profetas e nos salmos, era o Velho Testamento, é a divisão da Bíblia hebraica, a Tanaxe. Então, tem muita gente que está falando errado, que a lei não presta. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. E essa é uma tese que eu estou desenvolvendo, no doutorado de Teologia, a hermenêutica bíblica e espiritual de Paulo. Tem pessoas que dizem assim, o dízimo era no tempo da lei. Não tem necessidade hoje. E eu estou provando nessa tese, que tudo que Paulo escreveu da teologia dele, da exegese dele, é do Velho Testamento. Não tem quase nada para você desprezar do Paulo, que ele não usou do Velho Testamento. Quando ele foi defender os obreiros, olha para cá, quem é contra, quem é contra isso? Paulo diz assim, atarais a boca do boi que debulha? Ele disse, não, senhores. E quem sustentava os sacerdotes e os levitas no Velho Testamento? Quem era? Era o dízimo. E se você analisar, quando Paulo diz, digno é o trabalhador do seu salário, ele não está falando de trabalhador normal, ele está falando de trabalhador cultual. Ou seja, ele está ligando com a mesma ideia do dízimo que sustentava os obreiros, ou os sacerdotes do Velho Testamento. Veja o que ele diz, aquele que come do altar, ou que vive do altar, que semeia o espiritual, ele não pode colher o quê? O material. Então Paulo não falou nada, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele pega a pedra de Israel e diz, a pedra lá de Israel, que feriu e bateu água, o que ele diz? Era Cristo. Ele vai interpretar tudo baseado no Velho Testamento. Não é assim? E tem muita gente que diz assim, a lei não presta. Se você disser que a lei não presta, eu vou concordar contigo, se tu disseres a lei dos escribas, dos fariseus, que era lega, mas a lei de Deus é boa. A lei de Deus é perfeita. O problema não era a lei, o problema era o homem. E Jesus disse em Mateus 5, 17 e em diante, eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. Irmão, a lei tem costumes, e olhe para cá, não há teólogo nem exegeta no mundo que possa dizer, porque nós temos coisas que foram cumpridas, mas nós temos coisa da lei lá, que ela é incluída na nova lei, colocada por Cristo. Tudo, até o vaso sanitário que tu usa hoje, veio da Bíblia. Pastor, me veja aí, se não me foge da memória, porque foi agorinha, vê se é 23, 14, de Deuteronômio, vê aí. Só para você ter, a Bíblia é perfeita. A Bíblia não tem nada, como é que diz aí? Deixa eu ver aí. Lê aí, como é que diz. É o 13, é o 13, é o 13, coloca aí, é o 13, olha aí. Olha, olha o que Deus diz. Cada homem que estava no arraial, ele tinha uma espada para lutar, tinha tudo, mas Deus diz, mas tu vai andar com a pá. É o papel higiênico, vai. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti? É a fossa, meus irmãos, a Bíblia. Ainda tem gente que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem glorifica a Deus pela Bíblia? Isso aqui é a Bíblia, gente. Deus, ele faz isso por duas razões. Já imaginaram 3 milhões de pessoas fazendo as necessidades fisiológicas, o dito cocô. Todo mundo fazendo junto, 3 milhões de pessoas. A bagaceira era grande. Deus quer ordem, diga comigo, Deus quer ordem. Aí ele diz, olha, quando tu fores fazer, é porque ali é o eufemismo, está suavizando. Quando tu fores fazer a tua necessidade, leva uma pazinha. Aí pronto, aí quando, antes de tu fazeres a tua necessidade, cava um buraco, faz a tua necessidade naquele buraco, e depois tu cobre. Está aí. O que eu quero dizer aqui, olhem bem para cá. Tem coisas na lei antiga, que foi colocada na nova aliança em Cristo, que ficou também o princípio. Tem muita coisa do Antigo Testamento que ficou o princípio. Então, eu tenho que analisar isso com muito cuidado, com muita análise. Senão, não vai dar certo. Tem gente que diz assim, olha, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu sei que muitos irmãos aceitaram a Jesus, vieram do mundo, tem irmão que veio do mundo e fazia a cara do carranca aqui no ombro, a tatuagem, fazia a tatuagem do demônio aqui do lado. Tem irmão que veio do mundo, e aí pronto, Jesus perdoa ele ou não perdoa quando ele aceita Jesus? Perdoa. Agora, tem uma ideia hoje de pessoas dizendo assim, me prove na Bíblia que eu não posso fazer tatuagem. Prestem bem atenção. Tudo que Deus rebateu dos cananitas, ele rebateu antes da lei que era pecado. O grande problema é que tem gente que diz assim, não está na lei, mas antes de eu dizer, eu vou destruir os cananeus porque eles são imorais, perversos e pecaminosos. E eu não quero Israel que vocês aprendam o que eles fazem. Lá em Gênesis 15, Deus já havia dito que ia tirar eles de lá. Agora, qual é o princípio? Aí se eu, me vê se é, é, 1 Coríntios 6, 13, vê aí. Rapidinho, deixa eu ver. é 6, bota o 12 para mim ver se é, é o 12, deixa eu ver aqui. É isso aqui. Aí tem gente que diz assim, todas as coisas me são, mas nem todas as coisas, todas as coisas me são, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olhem para cá. Eu li um livro, ouçam bem, olhem para cá, e um dos maiores exegetas judeu, ele dizia o seguinte, Gênesis 1, e viu Deus que tudo era? Bom, vamos lá, digam comigo, e viu Deus que tudo era? Ele vai dizer várias vezes, e viu Deus que tudo era? E viu Deus que tudo era? Quando Deus te fez, ele te fez com defeito de fabricação? Ele te fez perfeito, teu corpo é lindo, teu corpo é maravilhoso. E esse exegeta, ele diz, para não criar a destonação, para não criar a desarmonia no universo, Deus estabeleceu o princípio da ordem. Olhem para cá. Não misturarais os animais. O que Deus queria? Para que houvesse simplesmente uma ordem. Não misturarais várias cores na roupa, porque os cananeus, eles queriam adorar ídolos e misturavam as cores. Não marcarais os teus corpos. Aí tem gente que diz, mas é só a lei. Olhem para cá. O teu corpo quem fez foi Deus. Não há coisa feia no teu corpo. Não há nada nojento no teu corpo. Ainda que você venha usar alguma coisa no corpo, mas olhe para o princípio da criação e a ordem que Deus quer na natureza e no teu corpo. e no teu corpo. Então, Paulo diz, tudo pode ser lícito, mas nem tudo convém. E há coisas que há princípios no Velho Testamento da lei que veio para o Novo Testamento. E é lei de Deus. Nós tínhamos leis que eram relacionadas a Israel e também para aquele contexto. Mas, por exemplo, é Êxodo 20, não matarais. No Novo Testamento tem não matarais. Sim ou não? Olha, no Novo Testamento, no Velho Testamento diz, não falarais do teu pai. Honra o teu pai e a tua. Jesus também diz, honra o teu pai e a tua mãe. Sim ou não? Toda lei, quase, pastor Gerson, ela foi repetida. Então, não diga que a lei era maldição. Era maldição quem não cumprisse ela. A lei é santa, é perfeita, ela é boa. O problema foram os judeus e escribas que passaram a interpretar ela como peso. E aí vem agora, vamos lá, só para vocês ter uma ideia. Volta lá, Jorge. Aí nós temos tradições, digam comigo, tradições. Diga bem forte, tradições. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Comer sem lavar as mãos te leva para o inferno? Sim ou não? Mas por que que esses homens foram falar dos discípulos de Jesus? eles estavam colocando uma tradição acima da... A tradição ficava acima da palavra de pastosiel. E o que é tradição? Eu coloquei isso aqui só para você ter uma ideia. Tradição, paradoxes. Se vocês analisarem essa palavra aí, no original, essa expressão, ela quer dizer três coisas. Primeiro, uma informação. segundo, um costume. É o sentido dessa palavra. Aquilo que é transmitido de uma geração para outra geração. Naquela época não tinha livros, não tinha escrito. Mas alguém recebia a revelação de Deus e passava para o homem de Deus e ele escrevia. Por isso que o que está escrito é mais valioso daquilo que alguém diz. Quando Jesus disse assim, a lei e os profetas testificam de mim, ele diz, dá uma olhadinha lá atrás. Já pensou se não tivesse escrito? Quando Jesus vai vencer Satanás, logo no início do ministério, Mateus 4, ele diz, está escrito. Há um teólogo que diz, eu dou, eu dou, uma vírgula por aquilo que está escrito do que uma tonelada por aquilo que eu disse. O que está escrito é o que vale. Nós louvamos a Deus porque hoje nós temos a Bíblia. Já pensou se nós não tivéssemos essa Bíblia? O tanto de invencionice que ia ter por aí, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, tradição, olhem bem, tradição é aquilo que é transmitido de uma geração para outra. só que tinha a tradição oral dos judeus que eles passaram a valorizar mais do que a palavra de Deus. Aí está uma tradição oral. Eu li um teólogo que diz que a Bíblia fala em Êxodo 8, capítulo 20, versículo 8 a 12, que fala sobre o Shabat. Coloque aí, coloca aí na tela, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que a Bíblia diz. Leiam vocês aí, bem forte, vamos lá. Como é que a Bíblia diz? Vai lá. Lembra do quê? Para o quê? Olha aí, leu o 9. 6 dias, 6 dias trabalharás e farás toda a tua. Vai lá, pode ir. Mas o sétimo dia é o sábado do teu Deus. Não farás nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Pronto, o sábado era um descanso normal. Ele tem o seu aspecto ético. Era para descansar. Quem foi que disse que sábado era para salvação? Quem foi que disse que o sábado era para debate? E eu li um teólogo, um exegeta adventista, que ele mostra que muitos criaram, ele mesmo mostra, que muitos criaram muitas interpretações sobre o Shabat, inclusive judeus, colocando o que a Bíblia nunca falou sobre o Shabat. Eles transformaram em rigidez o que Deus não transformou. O sábado era para o bem do homem, era o descanso do corpo para reabastecer a sua energia. Era somente para isso. Mas aí começaram a colocar o sábado como um cavalo de batalha para a salvação. como se fosse uma ordenança para que nós pudéssemos ser salvos por isso. Então, observem bem que aí você tem tradições. Só que você tem, digam comigo, tradição dos judeus, digam bem forte, tradição dos judeus, tradição das pessoas não cristãs. Ah, pastor, as pessoas não cristãs têm? Têm. Coloca aí na tela, Jorge, Colossenses 2, verso 8. Olha aí na tela. Vamos lá. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa a sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha aí. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, tem irmão que ele está trazendo a tradição judaica para a igreja, mas ele também está trazendo a tradição de filosofias não cristãs e de padrões mundanos para dentro da própria igreja. vãs sutilezas e vãs filoso que não é segundo Cristo. Mas a terceira palavra para a tradição, agora eu vou mostrar qual é a tradição que a igreja tem que seguir. Não é a tradição judaica, é a tradição do mundo com as suas vãs sutilezas e filosofias. Tem irmão na igreja que diz assim, ah, mas eu nunca li isso na Bíblia, não tem isso na Bíblia, por isso que eu coloco. Tem coisas, ouçam bem, que são tradições mundanas que elas são pecado e que eu não posso trazer para o nosso meio. Para vocês observarem, coloca aí na tela o que é tradição bíblica. 1 Coríntios 2, 11 e 2. 1 Coríntios 11 e 2. Coloca aí, Jorge. Olha o que é tradição bíblica. Como é que diz? Leia aí. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. E retendes os... Preceitos. Como o quê? Como vô-los entreguei. Agora ele entregou quem? Coloca o 23 na tela, no mesmo capítulo. Olha aí. Ah, vai lá. O que eu recebi do Senhor... O que eu recebi do Senhor... O que também vos ensinei. Eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, Paulo não inventou nada. O que ele recebeu de Cristo, o que os outros apóstolos receberam, eles passaram para a igreja. Não há invenção. Olhem para cá. Tem irmão que inventa coisa que não está na Bíblia. Tem pregador que inventa coisa que não está na Bíblia. E tem pastor que inventa coisa que não está na Bíblia. Eu tenho que entender que a tradição da igreja é aquilo que os apóstolos ensinaram. Não vem inventar coisinha aqui, não, irmão. Não invente nada. Tem até irmão que diz... Até irmão crente. Eu já vi irmão crente. Até pastor. É, rapaz, eu nunca tinha visto isso. Aí é Deus. Tem Deus na causa. Eu pergunto primeiro, tem Bíblia na causa? Porque Deus não vai invalidar a palavra dele para me honrar com movimentos. Em primeiro lugar, é a palavra dele. Ele fala de acordo com as suas palavras. palavras. E tanto Paulo como Pedro diz, se alguém fala, fala segundo a palavra de Deus. Eu já vi pregador dizendo, olha, tem pessoas hoje que querem impedir o mover de Deus. Deixa quebrar, deixa quebrar, deixa a tampa da chaleira voar. Onde é que tu leu na Bíblia que é para a tampa da chaleira voar? Se tu me mostrar, eu sou o primeiro a deixar ela voar. Me mostra. Eu não sou contra o poder de Deus, gente. E olha como a igreja era criteriosa. Atos 10, quando Pedro vai na casa de Cornélio, os anciãos querem saber porque que ele foi lá. Ele explicou, ele não explicou, Gesso? Depois que ele explica, ele diz, meus irmãos, vocês sabem que eu tenho a mesma tradição de vocês. Mas o que aconteceu em Atos 2, é coisa linda. Quem glorifica a Deus? O que aconteceu em Atos 2, assim como o Espírito desceu sobre nós, o dom do Espírito, eu vi descer sobre os gentios e eles falaram línguas. Oh, glória! Não é questão de tu inventar. Olha para cá. Não faça nada do que não tem aqui. Não faça nada. Eu vou só te dar mais um exemplo aqui. Olhe para cá. Não faça nada. Não invente. O maior homem que escreveu do Novo Testamento, quem foi? Quem foi o homem que mais escreveu? Paulo, ele escreveu quantas cartas? Treze. Ele foi o homem que teve mais revelar? Ele foi até o terceiro? Ele foi arrebatado? Mas um dia ele foi pregar para os irmãos bereanos. E quando ele terminava de pregar, o que os bereanos faziam? Vamos lá. Vamos lá para esse texto. É o 17 de Atos. Vamos botar aí na tela que tem irmão que fica. Rapaz, eu fui ali no movimento. Eu vi Deus na causa. Primeiro lugar, quando tu chega lá, tu vê, rapaz, tem fundamento. Deixa eu ver na Bíblia. Deixa eu analisar na Bíblia. É porque tem irmão que diz, olha, se o Daniel Berg e o Gunavinho pulavam de cima de pé, de pitomba, cheio do poder, ele podia pular porque é uma coisa dele, mas a Bíblia não manda. A Bíblia nunca mandou cheio do Espírito Santo por de cima de um pé de cajá. Tem na Bíblia? Se ele pular, é uma questão dele. É pessoal. É a experiência dele. A Bíblia diz em Atos 2, 1 a 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o vento veemente impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e foram vistas línguas repartidas. Eita, meu Deus do céu. Só quem glorifica? É do jeito que tu está sentadinho aí. Tu pode sentir o poder de Deus. Tu pode falar línguas. Tu pode glorificar o eterno. Mas vocês só querem se eu correr aqui dentro e aí jogar o terno. É assim que eles querem. Se eu pulasse daqui, corresse aí, tirando daqui, aí na mesma hora tinha uns crentes caindo aí, rolando. Aí pronto. Aí isso que não tem Bíblia, hoje o céu desceu. O céu desceu, coisa nenhuma, só zoada. 17 e 11. Coloca na tela. Lê aí. Estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica. Essa palavra nobre é um título aplicado para quem é filho de rei, é de nobreza. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Por que você não escuta? Olha para mim aqui. Por que você não escuta o pastor Osiel? E antes de concordar com o que eu falo aqui, por que você não vai consultar na Bíblia? Saber se eu estou pregando a verdade. Você não pode ouvir a mim e logo dizer, Eita, homem de Deus! Examine-se o que eu estou pregando está na Bíblia. Um dia eu estava pregando em um evento, em uma festa, e aí pronto, eu preguei, preguei, quando terminei, aí eu ia sair, e um irmão disse, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pô, não. Ele disse, muito bem, hoje você fez certo. Eu disse, eu fiz certo o quê? Porque ontem o pregador que estava aí não citou um versículo da Bíblia e tudo que ele citava estava errado. Eu conferi cada um que você citou. Pá, 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 pá. Tu está certo. Eu disse, ah, esse aí é crente. É assim que crente faz, irmão. Aí pronto, aí você pode estar anotando aqui o Espírito, isso aqui não tira um som do Espírito Santo, não. Tu está anotando aqui, vendo a maravilha de Deus, eita pregador do céu. Rapaz, ele só está citando Bíblia. Aleluia, Jesus. Eu confirmei bem aqui. Aí ele citou, eita glória, é de Deus. É a palavra que vai te alegrando, porque ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gomes. Só quem crê no poder da palavra, levanta a tua Bíblia aí, crente salvo. Levanta ela, levanta. E tem glória a Deus. Eita coisa boa. Mas vamos lá para me correr aqui. Aí vocês agora já sabem, coloca aí 2 Tessalonicense 3,6 para fechar aqui a tradição. Vocês agora entenderam já o que é tradição. Já expliquei para vocês. Vai lá. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Está vendo como é as coisas? A tradição aqui que Paulo está falando é aquilo que Cristo ensinou. É aquilo que os apóstolos ensinaram. Não é aquele negócio que tu chega na casa da irmã, aí a irmã diz, Deus me revelou que não é para tu casar com Ele. Aí a irmã já sai, está acabado o casamento, irmão. Agora em uma serva do Senhor, não, isso não tem nada a ver. A tua tradição é essa daqui. E sabe como é que Paulo diz? Você pode casar com quem que? Contanto que seja no Senhor. Se ele for crente de verdade, sincero, e a luz da Bíblia ele vai prestar. E não tem profecia que erre, porque se ele for crente ele vive de acordo com a palavra. Muito cuidado com essas coisas. Aí depois vem o costume. Diga comigo, o costume. Eu vou mostrar agora. Vocês já entenderam o que é tradição? Quais são os três tipos de tradição? Se fosse ter uma prova aqui. Quais são os três tipos de tradições que eu falei? A judaica, a do homem e a a dos apóstolos. Que receberam de quem? De Cristo, do Senhor Jesus. Paulo diz, o que eu recebi do, eu também vos entreguei. Olhem bem para cá. quando Paulo foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, Atos 9, ele passou pelo mistério de Deus e o Senhor primeiro sacudiu todo o judaísmo legalista dele. Ele diz em Filipenses 3, eu poderia confiar na carne, ou seja, no judaísmo meu, mas eu não fiz isso, porque eu recebi as revelações do Senhor. agora, costume, lá vai, olha para cá, costume, costume, irmão, é coisa boa, coisa boa. Olha para mim aqui, costume é coisa boa, costume é coisa boa. Olha que eu vou falar um assunto bem sério aqui, como é gravado, muita gente gosta de polêmica e os teólogos também, tem uns teólogos que não são crentes e já começam a inventar, mas eu vou puxar tanto pelo direito como a Bíblia. Se você pegar o Código Civil diz assim, não tendo lei, quem é advogado aí sabe disso, se julgará pela analogia, não é assim? E também se julgará pelos costumes. Ou seja, um hábito bom, hábito bom e saudável que ele vem sendo praticado em uma comunidade e se não tem lei, mas aquela comunidade já segue aquele costume, aquele costume se tornou o quê? Uma lei. Costume bom que não tem versículo na Bíblia que manda, mas se tu fizeres ele, tu vai ser abençoado. O costume de lavar o quê? Qual foi a primeira medida para tu não pegar a Covid? Vamos, diga aí a vocês, qual foi a primeira medida para não pegar a Covid? Lava a mão. E eu pergunto, lavar a mão vai te levar para o céu? Mas vai tirar os micróbios aí da tua mão. É assim ou não é? É um costume que é bom. Sim ou não? Tem coisas que a Assembleia de Deus faz, agora lá vai, que não está na Bíblia, que adotou como um um costume, que é o uso e costume é um hábito nosso, mas que é é que é bom. Eu pergunto aqui, a Assembleia de Deus pregar que a irmã dá vestida bacaninha, é bom ou é ruim? A mulher dá decente, é bom ou é ruim? Paulo diz que as mulheres urgem trazes, trajes, decente, a linguagem lá é do exército, traje perfeito como um traje do exército. Eu pergunto toda bacana. É, é claro que eu não posso mandar, irmã, se vista assim. Não, a Bíblia está dizendo que a mulher tem trajes decentes. Então, isso é bíblico e o pastor falar sobre os bons costumes está certo ou está errado? Está certo. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus não temos o costume de ser tatuados. E aí eu digo assim, olha meus irmãos, nós não temos esse costume. Recebemos o irmão, eu recebi uma pessoa aqui que tinha tatuagem até quase no olho. Mas era do mundo. Pastor, era quando eu estava na bagaceira. Um dia eu fui expulsar um demônio de um rapaz que ele era do tráfico e aí eu fui lá orar por ele. Chamaram para me orar, ele tinha saído da cadeia e aí eu fui mais um irmão. Quando cheguei lá o demônio estava nele. Mas ele tinha tatuagem, ele só não tinha tatuagem aqui, bem aqui, dentro do olho. Pronto. E aí também tinha tatuagem que era dizendo quanto ele já tinha matado. eu disse eita, está cheio do cão mesmo. Aí eu chego lá e eu como um homem de Deus e eu disse olha que coisa linda. Eu vou fazer também. Não é o meu costume. Então tem coisas que não é do comportamento da igreja. E se eu tenho que ser sal e luz, a Bíblia diz em Mateus 5,16 que eles também vejam as vossas boas e glorifique ao meu Pai que está nos céus. É um padrão de vida que eu tenho que mostrar também. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Costumo é um hábito, é uma prática e ainda que não te salve, mas um homem salvo, ele vai ter o comportamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele só quer imitar aquilo que é bom e aquilo que corresponde à salvação de Deus. É, meus irmãos, tem coisa que a gente tem que falar, mesmo que o pessoal não goste, mas é Bíblia, isso é chamado de etos, é chamado de costumes, hábito. E hábito bom tem que se manter. Pois é, é hábito bom, coisa boa. E Deus não queria que o povo dele imitasse nada dos cananeus, porque os cananeus eram a força do pecado da época. Tudo que não tinha, que não prestava, sabe por que que Deus vai tirar os cananeus da terra? É porque eles faziam tudo que não prestavam. Matavam criança, botavam no corpo deles, eles faziam sinais da lua no corpo para dizer que aquilo era Deus. Fazia símbolo do zodíaco no corpo. E quando Deus disse em Êxodo 19, vocês serão minha nação santa, a ordem é a minha palavra, quem quiser botar pode, mas vocês que entraram na aliança, é do jeito que eu quero, é do jeito que a Bíblia diz. Eita, meus irmãos, é diferente, é diferente. Aí, Malaquias 3,18, e outra vez vereis a, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não sei não, mas, coloca aí Atos 16,21, etos, etos, é a palavra grega aí para costumes, quer dizer um hábito, quer dizer uma prática, aquilo que você tem, como é que diz aí? E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vocês se lembram? Onde foi que Paulo pregou isso aqui? Que ele foi preso e ele errou uma pisa em Filipes, não foi, Gesso? Agora, eu pergunto aqui a igreja, e o que foi que a comunidade de lá, as autoridades disseram que ele estava falando. Agora, olha para cá, vira para cá, crente salvo. Essa mensagem aqui não é para tu pular, não, mas é a verdade de Deus. O mundo não quer nada nosso quando se fala de Cristo, mas a igreja está querendo coisa do mundo. Olhe para mim aqui, já temos locais aonde? Aonde? A dos indígenas, como é o nome? Não, não, o órgão. Diz que não pode entrar pregador do evangelho para não levar costume de Cristo para lá. Porque ele tem os seus próprios costumes. Você não vê uma moça lá fora que não tem Deus dizendo assim, eu quero imitar essa moça que tem um Espírito Santo. Você vê? Mas você vê, moça da igreja querendo imitar a moça do mundo que não tem comunhão com Deus. E a Bíblia? Tu pode achar bom, tu pode achar ruim, a Bíblia diz que aquele está lá em Tiago. É 4,4? Bota, bota na tela. Aquele que se faz amigo do mundo. De quem tu é amigo? Pergunta aí para o teu irmão. Tu é amigo de quem? Fala aí. Tu é amigo de quem? Me diz. Eita glória. Quem glorifica a Deus? Sabe por que que as autoridades deram a pisa em Paulo e Silas? Não tem aquele hino que vocês cantam? Paulo, por que que tu está preso? Sabe por que que tu está preso? É porque tu veio falar de Jesus. vocês podem ver aí na hora que eles fazem carnavais eles pegam placa do nome de Jesus eles pegam imagem de Jesus ainda que aquilo ali não seja Jesus mas é um símbolo eles expõem e falam mal mas eu vou dizer uma coisa no momento em que a igreja aceita Jesus Cristo ela tem um senhor e o senhor da vida dela é Jesus e ela faz tudo do jeito que Jesus manda quem glorifica Deus não é mais do teu jeito não irmão até a roupa que tu vai vestir tu pergunta para o Espírito Santo eita glória Espírito Santo isso compete a mim Espírito Santo isso não vai envergonhar teu nome aí vê tu minha santa por exemplo tu diz que é crente cheia do Espírito Santo aí tu está na tua casa e tu vê olha pode observar antigamente ninguém andava fazendo isso só porque começou ver atriz ver ator ver seu fulano fazer todo mundo começou a fazer mas quem é que quer imitar boas obras dos santos quem quer imitar boas obras da fé agora do mundo todo mundo aceita mas na hora que fala de Jesus eles querem nós não queremos esse costume aqui não é assim nós não queremos e tu faz parte disso agora qual é o teu lado me diz qual é o teu lado ou tu entra ou tu sai é ou não é e eu vou fazer aqui como Moisés viu pastor Antônio Calma vou fazer como Moisés quando ele desceu do monte ele disse assim quem é de Deus vem pra cá eu não vou bater em tu não eu só vou dizer quem é de Deus vem pra cá quem é de Deus está do lado é do que é santo do que é puro do que é justo e do que é verdadeiro eita meu Deus agora vamos lá hoje eu demorei na introdução porque era um jeito pra mim chegar agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa vem pra cá olha pra cá Jesus eu preguei já na semana passada Jesus ele foi entrando e eu vou dizer uma coisa pra vocês toda pessoa que só tem tradição quando ele não tem bíblia ele vem pra igreja só pra falar mal dos outros porque ele não tem bíblia quem tem bíblia é diferente Jesus quando entrou na Seara mas os discípulos que eles foram saindo do meio da roça que eles foram saindo com um monte de espiga na mão comendo aí eles disseram olha trabalhando no dia do sábado aí Jesus que não não pega olha pra cá não tem deslido se vocês analisarem isso está no segundo auristo que é só diferente da escrita mas é a mesma coisa do primeiro auristo ele diz assim olha não tem deslido sabe qual é o problema do povo? é que o povo não não lê vocês não leem meus irmãos tem irmã aqui que se eu pedir pra ela citar o versículo mais pequeno do novo testamento olha lá eu sei que tem mas quem quer citar aí rapidinho sabe assim qual é? olha Jesus chorou João 11 é em 35 olha pra cá a questão é ler Bíblia Jesus diz vocês não leram que quando alguém está com fome pode pegar espiga no dia de sábado pra comer aí o primeiro argumento Davi comeu os pães quem era que podia comer dos pães? só os sacerdotes e por que que Davi comeu na mentira que Davi mentiu lá? Davi mentiu e os homens também ele pensava que estava numa missão especial sacerdote e ele estava era fugido eu pergunto aqui Davi mentiu comeu do pão santo que é só pro sacerdote ele morreu? diga a vocês ele morreu? mas por que que ele não morreu? hein? por que? diga houve uma necessidade ele não morreu porque houve uma necessidade segundo argumento olha pra cá agora coloca aí olha você não tem lido ele vai usar outro argumento que os sacerdotes olha que é lindo irmão no dia do sábado que não é pra trabalhar que não é pra acender fogo que não é pra fazer nada no dia do sábado o que que o sacerdote faz? ele carregava carneiro ele carregava pedaço de lenha nas costas o levita porque acender fogo naquela época não era como hoje não coloca aí números parece que é 28 8 e 10 coloca aí rapidinho vamos lá e o outro misturadas com azeite vai em oferta de manjares com a sua libação boto 10 holocausto é do sábado em cada sábado além do holocausto contínuo e a sua libação Jesus disse quer dizer que eu não posso pegar uma espigazinha de milho que eu não tô nem assando ela rapaz mas é demais mesmo eu tô morrendo de fome pregando o evangelho mas meus discípulos eles não têm dinheiro a lei me permite eu com fome entrar no mato e comer aí só porque eu peguei umas espigas e a lei dizia aí Jesus disse e por que que Deus não matou Davi? e por que que no dia de sábado o sacerdote acende fogo mata cordeiro mata novilho prepara farinha de pumba eita irmão é aqui que é gostoso sabe que irmão se tu tiver a bíblia na hora que uma pessoa vier com essa besta perto de tu tu mostra porque tem crente que não tem nada de bíblia ele disse assim no dia olha pra cá no dia de sábado pra exaltar a Deus para glorificar a Deus para fazer culpa a Deus o trabalho do sacerdote está acima da da lei aí Jesus diz assim toda regra olha o que Jesus está ensinando aqui toda regra tem uma os judeus eles dividiam a lei em seiscentos e treze preceitos eles botaram carga em cima de nós foi pra matar aí Jesus chegou e disse não eu vou resumir eu não vou ler aqui mas está lá em Mateus ele pode até colocar Mateus 22 37 47 vem aí 37 vem aí rapidinho olha aí aí um doutor chegou Jesus me diga uma coisa nós temos vários pontos na lei vários incisos várias categorias queremos saber do senhor qual é seu posicionamento sobre os decálogos e também as nossas tradições porque nós temos Jesus olha pra cá olha pra cá tu quer ter a vida eterna não foi assim? irmão gosta de Jesus tu quer ter vida eterna ele disse como assim? tu quer? ele disse faz ele disse a lei se resume em dois mandamentos no chema eu quero ter o nome seis quatro ouve Israel o senhor teu Deus é o único pronto amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força e de todo o teu entendimento tu quer saber o segundo doutor ele disse eu quero e amarás o teu como a ti pronto acabou olha em toda a lei mas aí um outro chegou e foi mais pesado está lá em Lucas 10 senhor eu quero saber como é que eu faço para herdar a vida Jesus tu conhece os mandamentos aí ele citou tudo Jesus muito bem faz isto e viverás bem aí ele tinha encerrado a conversa mas ele foi se amostrar é assim ele foi se amostrar ele querendo mostrar que era mais justo não é assim me diga uma coisa Jesus mestre quem é o meu próximo ai Jesus ei tu tinha ido para casa já quase salvo não era assim mas aí tu mexeu no negócio errado olha para cá Jesus disse assim eu vou te dizer quem é o teu próximo irmão Jesus botou para matar o um dos grandes exegetas que é o entendes o que leis como é o nome dele Gordon Phil ele diz olha a interpretação dele passou olha para cá passou o pastor presidente da convenção e viu o homem jogado ferido sangrando quase morto porque na descida que vai ali tinha muitos ladrões e pegaram o rapaz e bateram roubaram ele era quase um indigente ninguém sabia quem era mas aí o presidente passou disse não eu sou pastor não posso me sujar aí passou aí passou o vice-presidente do pastor é assim que o Gordon Phil traz aí ele disse que passou o maçom passou o maçom olha para cá Jesus disse assim descia de Jerusalém um certo sacer aí o sacerdote passou olha para cá sacerdote passou essa é a exceção sacerdote passou ô coitado se não fosse a minha posição de sacerdote eu não posso me sujar eu tenho a minha roupa as minhas indumentárias as minhas vestes e eu tenho serviço a fazer passou de largo passou o levita que carregava as coisas santas levita era o que tirava a tenda porque tem irmão que diz eu sou levita do tempo do Davi ele colocou no templo mas levita é quem carrega pau é eu sou levita levita é quem carrega pau que carrega caixa é tu é levita levita eu sou levita do senhor levita é quem carrega pau é quem monta o tabernáculo era assim mas ele passou como? de largo longe aí Jesus dá uma lapada no doutor da lei e vinha um irmão samaritano os judeus tinham raiva porque para eles os samaritanos eram mistos e não valiam a mulher samaritana disse foi na cara de Jesus em João 4 tu não sabe que a gente não conversa rapaz né nós somos intrigados Jesus poderia ter usado outro exemplo mas ele para bater de frente ele disse passou um samaritano e parou untou as feridas derramou o azeite eita glória oh glória a Deus oh glória a Deus isso aqui é crença irmão eu vou já terminar dizendo aqui para vocês a ênfase do texto untou as feridas aí pegou o coitado botou em cima do jumentinho botou no ombro aí levou para a hospedaria e disse bota ele aqui e aí é o seguinte se ele precisar mais de remédio bota se ele precisar de comida bota e quando eu voltar põe na minha conta que eu vou pagar tudo aí Jesus olhou quem é o próximo quem é o teu próximo às vezes tem irmão aqui que é bom para pular é bom para fazer o reteté não é assim mas é ruim para amar não ama nada deles que chegam os irmãozinhos na casa dele oi irmão lá em casa não tem gás não tem nada disse irmão tu não tem fé não e cadê o Jeová girei aí o irmãozinho eu até confio irmão mas lá em casa está seco a dispensa o armário não tem nada mas eu sirvo um Deus que abre portas vem cá te ajoelha aí ele dispara em língua né pé Pai Celestial Criador dos céus e da terra Jeová girei que sustentou Israel quarenta anos sustenta essa alma teu filho e a irmãozinha até chora né aí quando ele se levanta Pai do Senhor vá com fé que você vai ver Deus abrir porta Deus já mandou ele em tu é para tu ser o samaritano eita glória a Deus é para você abrir a mão agora agora olhe para cá para eu me encerrar depois que Jesus deu os dois exemplos aí ele disse assim e para acabar a conversa bando de fariseus hipócritas falsos eis aqui eis aqui quem é maior que o templo olhe para cá o templo aqui não é maior do que a glória de Deus o templo aqui não é maior do que o poder de Deus Jesus disse eu estou acima do templo eu estou acima do sábado eu estou acima de regras eu sou Deus quando você lê 1º reis 8, 27 Deus diz nem o templo o templo irmão era muito lindo vocês sabem o primeiro templo construído lá no monte Moreá por Salomão o segundo templo construído por Zorobabel porque foi destruído pelos Babilônios o segundo templo foi construído por Zorobabel o outro templo foi reformado por Herodes que durou aí 46 anos que era belo era bonito e aí um soldado do general Tito entrou lá e destruiu o templo mas o templo se tornou uma idolatria do povo de Deus sabe por quê? porque o templo hospedava vocês sabem quantos sacerdotes trabalhavam no templo? 7.200 aquele negócio que vocês tem irmão que diz assim tem uma banquinha dos irmãos que vendem livro aqui aí bota um livrozinho ali embaixo aí o irmão diz assim estão fazendo da casa de Deus negócio é não irmão que eles estão vendendo é Bíblia eles estão vendendo é coisa de Deus lá quem estava fazendo negócio não era o povo não eram os sacerdotes a maioria em pecado se valendo da miséria dos pobres e eles é isso eles viviam daquilo eu li aliás eu tive um professor que ele disse que ligado aos sacerdotes ao templo era 30 mil pessoas vivendo do templo era uma prefeitura quem falasse mal do templo morria o templo se tornou maior do que Jesus a tua teologia não pode se tornar maior do que Jesus a nossa tradição não pode se tornar maior do que Jesus porque ele é quem é o dono da casa ele é quem é maior que o templo coloca aí na tela para tu anotar aí finalizando aqui porque Jesus é maior do que o templo primeiro as regras elas possuem as suas exceções Jesus deu mais valor a vida do que as regras o amor ao próximo segundo coloque aí na tela maior que o templo está aí não devemos colocar as tradições humanas em posição maior tirando a prioridade da palavra louvor é importante é ou não é irmão quem é mais importante aqui é o louvor ou é a palavra é o cantor ou é a palavra é o pastor ou é a palavra o pastor pode ser o maior pregador do Brasil ou do mundo mas ele só é o mensageiro a palavra é de Deus a mensagem é de Deus o milagre é de Deus está aí né a palavra tem que estar no altar não tem essa pode os jovens gostarem ou não gostarem tem jovem que ele gosta de movimento porque diz assim a nossa igreja é light três horas de louvor e dez minutos de palavra mas o emblema maior da igreja é isso aqui gente e olha pra cá se isso aqui não mudar a tua vida e não sustentar a tua vida não tem outra coisa porque a palavra é que traz alegria é que traz poder e é que traz vida para a igreja tem mais aí pronto terceiro porque que ele é maior que o templo diz um comigo bem forte Jesus é maior que o templo nele habita toda a plenitude e acabou-se a conversa templo sem Jesus não vale nada teologia sem a glória de Jesus não vale nada louvor só para mostrar exibição e cântico bonito não vale nada o que Deus quer é que você saiba que o maior é o Senhor Jesus que deve ser honrado nos céus e na terra coloca aí Hebreus 3 me veja se é o verso 3 eu encerro com isso aqui Hebreus 3 porque ele é tido do que? de tanto maior glória vai do que Moisés porque que Jesus tem mais glória do que Moisés porque que ele é maior do que Moisés ele é antes de Moisés não é assim? mas Moisés era só um servo na casa e quem é o dono da casa? quem criou a casa? então eu pergunto quem é maior? é quem cria ou quem trabalha na casa? então olha aqui olha aí pra você diz aí diga aí pro irmão aqui dentro diga aí pra ele aqui dentro filho tu é só um servo na casa nós também pastores até eu viu padre? eu e tu nós somos só um não entra aqui com o nariz empinado pensando que tu é dono de casa tu não tem nada de casa aqui vocês não cantaram? o poder é dele a glória é dele e quem não como é que diz? e quem não concordar vai lá reclamar com ele aqui entrou aqui pode dizer pro que? pro modo? pra onde? mas se é de Jesus tá adorando a ele o mistério é dele a glória é dele o poder é dele a grandeza é dele e quem manda aqui? é